Bom dia pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde. Pessoal, eu vim mostrar para vocês uma adubação de manutenção na minha rosa do deserto. É isso aí pessoal, usa esse pó aqui ó, nós vamos usar esse pó uma vez por mês. Já eu vou explicar, vou mostrar para vocês como é e como usa e vou já já estar falando o nome desse pó aí. Para você estar colocando na sua rosa do deserto, para deixar ela desse jeito aqui ó. Eu gosto muito também de rosa do deserto, as minhas rosas eu faço florir aqui em casa mesmo. Tem muita gente aí que tem problema em fazer rosa do deserto florir. E eu arrumei pessoal, esse método, esse adubo que você coloca, ele é exatamente para quê? Para floração. Essa aqui, ela já deu aí algumas flores, semana passada já estava com até mais flores, caiu alguma, abriu mais algum botão. Porque ela dá, mas para mim essa é uma das flores mais bonitas do mundo. E eu tenho pessoal, não só dessa cor não, eu tenho de várias cores, eu tenho ela dobrada. Eu tenho de algumas outras cores, que eu sou um daqueles que apaixonado também na rosa do deserto. E vocês olhem como está a folhagem dela, a floração. Esse pó pessoal, a gente usa uma vez por mês. Uma vez por mês, você vai jogar aqui ó, em 100 ml de água, uma colher bem rasinha dele. Vamos diluir, uma colher rasa desse pó, uma vez por mês. Você vai jogar aqui, quando chegar a época da sua flor rosa do deserto florir, ela não vai ter trabalho nenhum. Nós vamos chegar aqui, vamos jogar na borda do vaso, tá bom? Ó, é 100 ml de água, mas é na borda do vaso aqui pessoal, ó. Vamos diluir direitinho e jogar ele na borda do vaso, pronto. Edson, e qual pó é esse e aonde eu compro? Pessoal, ele é exatamente esse pó aqui ó, rosa do deserto da Vitaplan. Ele é o 81210, ele é exatamente, ele foi elaborado para rosas do deserto, igual vocês estão vendo aqui. Nós vamos usar dele uma vez por mês, para deixar aí, você que gosta da rosa do deserto, para deixar sua rosa do deserto florindo desse jeito aqui ó. Eu tenho mais ali, igual eu falei para vocês, eu devo ter umas 15, 20 mudas, 20 pés desse aqui. E para falar com vocês bem a verdade, quando eu vou, eu não faço, eu tenho alguns que eu fiz pela semente, mas estão começando a florir agora. E a maioria das rosas que eu faço, eu vou lá na floricultura, compro elas sem flor, né? Até mesmo sem saber a cor dela, eu compro elas, porque eu sei o jeito de estar fazendo florir. Porque às vezes o cara fica com ela lá, ou deixa florir na estufa, ela só fica com aquela floração bonita. Mas depois que você tirar da estufa, ela para de florir. Então você faz isso aqui, usa este adubo aqui ó, que eu mostrei para vocês, rosa do deserto, 8, 12, 10. Esse aqui, uma vez por mês, acabou o seu problema com a sua rosa do deserto. Se você gostou aí pessoal, é este vídeo que eu tenho para apresentar para vocês hoje. Se vocês gostaram, dá aquele like, se inscreva no canal, deixa aí o seu gostei, compartilhe nas suas redes sociais, para estar ajudando o nosso canal a crescer pessoal. E tenha um grande abraço do seu amigo Edson Silva. Muito obrigado.